Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar os trabalhos nessa semana maravilhosa, nessa segunda-feira maravilhosa, falando sobre os jogos de ontem, tá? Tivemos uma belíssima rodada nesse domingão, separei aqui os destaques de cada partida pra gente comentar. Antes de tudo, peço pra que você deixe seu like e se inscreva no canal, que é super importante, ajuda muito o meu trabalho, fechou? Vamos lá, galera, vamos começar falando sobre a vitória do Milwaukee Bucks pra cima do Phoenix Suns por 104 a 101. Bom, no primeiro tempo, o Phoenix Suns até que produziu bem, o Devin Booker atuou muito bem como playmaker, o DeAndre Ayton teve uma boa produção por dentro, só que a dupla Holiday e Brook Lopes foi muito bem, né, cara? Os dois combinaram pra 22 pontos e conseguiram ir pro intervalo, levando 7 pontos de vantagem para Milwaukee. No terceiro quarto, o Devin Booker deixou de ser um playmaker e voltou a ser um scorer e conseguiu liderar a recuperação do Suns. Só que aí, no período final, a dupla Brook e Holiday voltou a brilhar, os dois tiveram uma ótima performance, tanto na defesa como no ataque, e conseguiram garantir a 14ª vitória seguida para o Bucks, né, cara? Além disso, os dois também fizeram o Milwaukee alcançar a sua 43ª vitória na temporada, número muito expressivo. Já a Phoenix chegou à sua 29ª derrota. Destaques da partida, pelo lado do Bucks, a dupla Holiday e Brook, né, o Drew Holiday meteu 33 pontos, o Brook Lopes meteu 22 pontos, 13 rebotes e 4 bloqueios. Pelo lado do Phoenix, cabe destacar a Devin Booker com 24 pontos e 8 assistências. Quem também venceu ontem foi o Atlanta Hawks, né, cara? Encarando o Brooklyn Nets, o Atlanta conseguiu uma grande vitória por 129 a 127. Bom, tivemos um primeiro tempo extremamente movimentado, né, cara? O Michael Breeds, juntamente com o Cam Johnson, entregaram muito no ataque, assim como o Cam Thomas, que também veio muito bem do banco do Brooklyn Nets. Só que o Atlanta, além de ter tido o Trae Young e o Dejante Murray produzindo bem pra caramba, o time ainda teve o Bogdanovich vindo quente do banco e com 4 bolas de 3, ele conseguiu ajudar muito com que o Hawks fosse pro intervalo na frente. No terceiro quarto, o Brooklyn deu uma segurada no ataque do Atlanta, deu uma desacelerada no ataque do Hawks e conseguiu encostar. Só que no quarto período, Trae Young, Dejante Murray e Bogdanovich voltaram a brilhar e com um floater simplesmente fantástico no estouro do relógio, Trae Young deu a vitória para o Hawks, né, cara? O Hawks chegou à sua 31ª vitória e Brooklyn à sua 26ª derrota. Destaque da vitória foi o Big 3 do Hawks, né, cara? Trae Young, Murray e Bogdanovich foram muito bem. Trae Young meteu 34 pontos. Dejante Murray meteu 28 e Bogdanovich meteu 22. Falando agora sobre a vitória do Chicago Bulls pra cima do Washington Wizards por 102 a 82. Seguinte, apesar do Wizards ter tido um bom desempenho no primeiro tempo, o time acabou indo pro intervalo atrás por conta do excepcional desempenho de Demar DeRozan e Zach Lavigne. Cara, os dois foram muito bem no ataque e conseguiram fazer Chicago ir pro intervalo na frente. No segundo tempo, a mesma dupla, DeRozan e Lavigne, se mantiveram muito bem e tendo a ajuda do Kobe White, que veio bem demais do banco, conseguiram garantir a 28ª vitória do Chicago Bulls na temporada, enquanto o Wizards chegou à sua 32ª derrota. Destaque do jogo foi a dupla DeRozan e Lavigne, que combinou para 56 pontos. Quem também venceu foi o Cleveland Cavaliers, encarando o Toronto Raptors. Cleveland contou com uma atuação maravilhosa de Donovan Mitchell para vencer por 118 a 93. Bom, o Donovan Mitchell teve um início de jogo muito forte, teve uma produção muito boa e com 22 pontos fez com que o Cleveland fosse pro intervalo com 12 pontos de vantagem. No segundo tempo, a defesa do Cleveland brilhou, conseguiu conter muito bem os avanços do Toronto Raptors e tendo um Donovan Mitchell garantindo no ataque, a franquia conseguiu a sua 39ª vitória e Toronto teve sua 32ª derrota. Destaque da partida foi o Donovan Mitchell com 35 pontos, cara. O Donovan Mitchell jogou demais. Sacramento Kings encarou o Oklahoma City Thunder sem Shai Gilgus Alexander e conseguiu uma bela vitória por 124 a 115. Bom, Sacramento teve uma ótima produção no perímetro no primeiro tempo, foram 8 bolas de 3 convertidas e conseguiu abrir uma boa vantagem. No terceiro quarto, o Thunder conseguiu partir para a trocação com o Kings, conseguiu entregar muitos pontos, chegou a 40 pontos e deu uma encostadinha, só que no quarto período o banco do Kings veio bem pra caramba e conseguiu fazer com que o Sacramento alcançasse a sua terceira vitória seguida e a sua 35ª na temporada. Já o Oklahoma segue sofrendo sem Shai Gilgus Alexander e chegou a sua 32ª derrota. Destaques aqui da vitória do Kings foram o Darren Fox com 33 pontos e 8 assistências e o Kigan Murray que meteu 20 pontos e 4 bolas de 3. Kigan Murray inclusive tá jogando demais nesse pós All-Star. Falando aqui agora sobre um dos grandes jogos que tivemos na noite de domingo, que foi o jogo entre Denver Nuggets e Los Angeles Clippers, onde Denver conseguiu uma grande vitória por 134 a 124 na prorrogação. Vamos lá. O Denver teve um primeiro período muito forte no ataque e conseguiu abrir 13 pontos de vantagem. No segundo quarto, o Clippers conseguiu melhorar bastante, principalmente por conta do bom desempenho do Big Three formado por Westbrook, Paul George e Kawhi e tendo esses três muito bem, o Clippers conseguiu diminuir bastante a desvantagem. O Russell Ashbrook voltou bem demais do intervalo, teve um terceiro quarto, simplesmente sensacional, onde meteu 11 pontos, só que o Clippers acabou sofrendo demais com o Michael Porter Jr. O Michael Porter Jr. teve um desempenho absurdo no terceiro quarto, foram 15 bolas de 3 e graças a ele, Denver se manteve na frente. No quarto período, o Tyron Lue optou por tirar o Russell Ashbrook do time, mesmo ele tendo ido bem pra cacete no terceiro quarto, ele sacou o Russell Ashbrook e até que conseguiu fazer o time dar certo, porque tendo o Paul George e Kawhi tendo mais a bola nas mãos, conseguindo atacar mais, o Clippers até virou o jogo nos 4 minutos finais. Só que, só que o Denver conseguiu se recuperar, a defesa funcionou nos momentos críticos e o jogo foi para a prorrogação. E na prorrogação, o Denver mostrou o porquê que é o líder do Oeste e porquê é considerado por muitos o melhor time da temporada, porque o Denver simplesmente dominou o Clippers na prorrogação. O Clippers ficou 0 de 5 nos arremessos na prorrogação. O Denver não tomou nenhuma cesta do Clippers com o relógio rolando na prorrogação. E tendo o Nicola Yacht e o Michael Porter Jr. produzindo bem pra cacete na reta final, o Denver conseguiu garantir a sua 43ª vitória e o Clippers chegou à sua 30ª derrota na temporada. Destaques do jogo, pelo lado do Denver, Michael Porter Jr. com 29 pontos e Nicola Yacht com mais um triple-double fantástico de 40 pontos, 17 rebotes e 10 assistências foram os grandes destaques da equipe. Pelo lado do Clippers, cabe destacar, além de Russell Ashby, que teve um bom jogo, o Kawhi Leonard, que meteu 33 pontos. E aqui vai uma crítica ao Tyron Lu. Não dá pra você sacar o Russell Ashby de um quarto período, de um overtime, sendo que ele tava jogando muito bem. Se ele tivesse mal, show de bola, mas pô, o cara tava muito bem. E outra, beleza, sacou o Russell Ashby e não colocou o Terence Man pra fechar um jogo? Pra garantir a vitória? Pô, cara, eu acho que o Tyron Lu cometeu muitos erros na rotação. O Paul George também cagou no pau, cometendo turnovers estúpidos na reta final. Só que pra mim o Tyron Lu foi muito mal, cara. Foi muito mal. Se eu elogiei muito o Tyron Lu no jogo contra o Kings, nesse jogo eu tenho que criticar, velho. Pra mim ele cometeu muitos erros de tomada, de decisão. E ele precisa aprender logo a utilizar o Russell Ashby na rotação. Porque o cara tá jogando bem. Só que o Tyron Lu tá tirando ele em momentos que não era pra tirar, cara. Então assim, obviamente que o Denver tem muito mérito. O Denver jogou uma barbaridade. Jamal Murray jogou bem pra cacete. KCP, Bruce Brown, Thomas Bryant. Esses caras foram muito bem. Só que pra mim o Tyron Lu ajudou e muito pra que o Denver vencesse esse jogo. Pelo menos da minha visão. Vamos agora falar sobre a virada sensacional que o Lakers conseguiu contra o Dallas Maverick. Seguinte. No primeiro quarto o Lakers teve uma atuação desastrosa no ataque, né cara. O ataque do Lakers foi horroroso. Entregou apenas 16 pontos. Ficou 0 de 10 no perímetro. E permitiu com que o Dallas abrisse 12 pontos de vantagem. No terceiro quarto o Dallas teve um início muito forte, né. Os seis minutos iniciais do Dallas foram muito bons. O perímetro, inclusive, do Dallas entregou muita coisa. Entregou muita bola de três. O Lakers até que conseguiu dar uma encostada, mas ainda foi pro intervalo perdendo por 24 pontos, meu amigo. O primeiro tempo do Lakers foi desastroso. Na boa, nada deu certo pro Lakers no primeiro tempo. Só que no segundo tempo o jogo mudou completamente, né, cara. O Lakers voltou do intervalo muito mais agressivo na defesa. O time começou a pressionar muito o Dallas. Sufocou o Dallas na defesa. E aí foi muito mérito do Vanderbilt, né, cara. O Jared Vanderbilt, ele deu o tom defensivo pro Lakers. Mudou completamente o ânimo, né. A agressividade do Lakers na defesa. E isso fez com que o Lakers conseguisse diminuir a desvantagem. E no fim do terceiro quarto, o prejuízo, que chegou a ser de 27 pontos, caiu para apenas 3. E no quarto período, o Lakers se manteve forte na defesa. E tendo um LeBron James, juntamente com o Anthony Davis, extremamente dominantes no garrafão. O Lakers conseguiu virar o jogo. O Dallas pouco fez, pouco fez no quarto período. O próprio Luka, juntamente com o Curry, foram muito bem marcados. E o Lakers conseguiu garantir o maior comeback de uma equipe nessa temporada, cara. O Lakers simplesmente tirou uma desvantagem de 27 pontos, né, cara. No fim, o Lakers garantiu, além desse comeback maravilhoso, a sua 29ª vitória. E o Dallas chegou à sua 30ª derrota na temporada. Destaques da partida pelo lado do Lakers. Anthony Davis com 30 pontos, 15 rebotes e 3 bloqueios. Foi muito bem. O LeBron também foi bem pra cacete, com 26 pontos. Mas pra mim, o grande nome dessa virada foi o Vanderbilt, que meteu 15 pontos, pegou 17 rebotes e ainda conseguiu 4 roubos de bola, cara. O desempenho defensivo do Vanderbilt no segundo tempo foi algo sensacional, cara. Por isso que esse cara foi contratado. Por isso que esse cara está extremamente valorizado no mercado. Porque ele muda o jogo. Ele é o famoso Game Changer, né. Esse moleque é absurdo. Pelo lado do Dallas, cabe destacar o Luka, que meteu 26 pontos. E o Kari, que apesar de ter tido um jogo apagado, meteu 21. Falando agora sobre a vitória do Golden State Warriors pra cima do Minnesota por 109 a 104. Bom, no primeiro quarto, o Golden State acabou sofrendo muito com o Nas Reed, né, que deitou e rolou no garrafão do Golden State. Foram 18 pontos marcados, 3 bolas de 3 e, graças a ele, Minnesota conseguiu levar 9 pontos de vantagem para o segundo quarto. No segundo quarto, o Jordan Poole, juntamente com o Dante DiVincenzo, tiveram um volume um pouco maior no ataque. Produziram bem. O próprio Klay Thompson teve um desempenho muito bom nos 3 minutos finais. E isso fez com que o Golden State fosse pro intervalo na vantagem. No terceiro quarto, o Nas Reed voltou a aparecer bem, conseguiu ter um ótimo volume e em 4 minutos botou o Minnesota de volta na liderança. O Klay Thompson conseguiu deixar o Golden State apenas a uma posse de diferença. Só que depois que ele saiu ali nos 3 minutos finais, o Minnesota voltou a pressionar e fechou o terceiro quarto, vencendo por 9. Só que aí, no quarto período, meu parceiro, o role player Klay Thompson apareceu bem pra cacete. Teve um volume muito bom no ataque. O Dante DiVincenzo foi absurdo na defesa. E o Golden State conseguiu meter uma run de 20 a 3 nos 6 minutos finais. E garantiu uma grande vitória a 31ª na temporada. Vitória que, inclusive, bota o Golden State de volta com campanha positiva. Já a Minnesota chegou a sua 32ª derrota. Destaque do jogo, na minha opinião, foi o Klay Thompson, que meteu 32 pontos, sendo que 20 foram no segundo tempo. O Klay foi absurdo. E, pra fechar, vamos falar sobre o espetáculo de Damian Lillard, né? Na vitória do Portland Trail Blazers pra cima do Houston Rockets por 131 a 114, o Damian Lillard simplesmente meteu 71 pontos, né, cara? Bom, no primeiro quarto, o Houston até que teve uma boa produção. Ópera em Xangun, de Chanteite, foram bem. Só que o Damian Lillard, com 16 pontos, garantiu que o Blazers iniciasse o jogo com uma boa vantagem. No segundo quarto, o Damian Lillard voltou a brilhar, meteu 25 pontos e foi pro intervalo com 41 pontos marcados e com uma vantagem de 15 pontos para a Portland. Exatamente, o Lillard terminou o primeiro tempo com 41 pontos marcados. Você não tá ouvindo errado, não. No terceiro quarto, o Damian Lillard jogou como um atleta normal, né, entregou apenas 9 pontos, o que fez com que o Houston encostasse. Só que no quarto período, meu parceiro, o cara meteu 21, deitou e rolou e garantiu a 29ª vitória para o Portland Trail Blazers, né, cara? O Lillard encerrou o jogo de ontem com 71 pontos marcados, 13 bolas de 3, ele se tornou o oitavo jogador na história com 70 pontos marcados, se tornou o terceiro jogador com mais jogos de 60 pontos na história e teve o jogo de 70 pontos mais eficiente de todos os tempos. Tá bom pra você? Tá bom pra você? Lillard jogou pra caramba, tanto é que a NBA até solicitou, né, um exame de sangue pra ele no final do jogo. Não deu nada, ele jogou essa barbaridade mesmo estando puro. Jogou demais o Damian Lillard, né, cara? Que atuação monstruosa e que atuação histórica. Bom, com essa atuação monstruosa do Lillard, a rodada de ontem se encerrou e eu quero saber de você o seguinte, o que você achou dos jogos de ontem? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, manda pros seus amigos, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado porque vai ter um link que vai te oferecer 7 dias grátis pra testar o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então, caso você ainda não tenha um League Pass, garanta já o seu, é só clicar no link que tá no primeiro comentário fixado. E é isso, obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.